Quase 23 horas. Estou em crise de asma, vou ter dificuldade de falar, mas eu não ia deixar de fazer isso. Perdi os contos de contos de livramentos, o meu anjo da guarda já me fez. Eu estava no computador, eu senti cheiro de panela lá no fogo. Eu disse, não, não vou ter nada lá. Eu fui e olhei, de fogo aceso, panela no fogo. Eu havia colocado ovos e quando a água fervesse, eu ia colocar macarrão. A água secou, o ovo queimou, a tampa da panela desmanchou. Perdi uma panela de cerâmica, o parafuso soltou, o fundo, a parte de cima do fundo da panela acabou. E eu agradeço a Deus por não ter considerado a coisa pior. Nem sei o que mais poderia acontecer ali. Além de gastar o gás, né? E eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus o cuidado que tem por mim.